Eu cheguei poucos caras, a sua vida te comeu Eu cheguei poucos caras, a sua vida te comeu Eu vou ser muito caras, o DJ que te pega e te machuca Quem vai deixar de tanto achar O DJ que te pega e te machuca Quem vai deixar de tanto achar